Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas estão envolvidas no rapto do bebê na maternidade nascer cidadão. Entre elas, uma técnica de enfermagem que trabalhava no hospital há nove meses. A criança foi colocada dentro de um bagageiro em uma moto, onde foi carregada por 30 quilômetros até uma chacra em Aparecida de Goiânia e deixada na casa de uma tia dela. O casal deslocou da sua residência, que é mais de 18 quilômetros do local, foi lá, se apossou do bebê e levou para o seu lar, colocando ele num quarto que já havia sido preparado para um bebê que eles estavam esperando no final do ano, que teve um acontecimento trágico. As suspeitas devem ser indiciada pelo crime de subtração de incapaz, que mesmo sendo um crime tão grave que envolve o rapto de um recém-nascido, aqui no Brasil, a lei prevê de, no máximo, a prisão de dois anos. O recém-nascido, abandonado pela mãe e dias depois raptado, agora parece ter dias mais felizes. Foi acolhido por todos no hospital com muita emoção e carinho. O Conselho Tutelar segue com o caso para conseguir uma família que adote o menino. Os procedimentos agora é esperar a criança ter, no caso, seus tratamentos concluídos, e assim sendo, ter alta, né, da maternidade. A maternidade irá comunicar ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar tomará as providências cabíveis ao caso, né, procurar a família extensa, se alguém tem condições e quer ficar com a criança, né. Se não tiver, a gente vai acolher a criança e comunicar ao juiz. O Conselho Tutelar